O sistema de produção no Brasil, logicamente, ele cresceu de acordo com o desenvolvimento da avicultura. Então, graças a esses diferentes sistemas de produção, nós temos uma consolidação da avicultura no Brasil. Seja para abastecimento municipal, regional, estadual, nível nacional, ou também até, quando a gente fala, logicamente, o maior papel do Brasil é o maior exportador mundial. Então, a consideração da avicultura no Brasil se teve, graças à ótima receptividade do produto pelo consumidor. Então, nós temos aí, não só o consumidor interno, mas também o estrangeiro. Uma expansão das culturas de milho e soja, isso é muito importante, e nós vamos mostrar aqui o principal impacto na produção da avicultura no Brasil é justamente os custos com relação à nutrição animal, que é a formulação das rações, na casa da cultura de milho e soja, principalmente milho, que tem um peso muito grande. Outra questão que favoreceu a expansão da avicultura no Brasil, o clima favorável. Até a gente fala aí, tem um certo relativismo quando a gente fala, um asterisco, quando a gente fala em clima favorável, onde você já tem aí uma maior atenção da avicultura com relação à questão da ambiência, que é tão importante. Vocês viram na aula passada todos os cuidados relacionados desde a fase inicial até a fase final, principalmente na fase inicial, que foi dado o foco da atividade anterior. Então, como você tem uma questão de uma ambiência, um controle maior desse ambiente, isso faz com que você tenha um aumento aí das fronteiras onde antes a avicultura não chegava. Então, você tem regiões do Brasil hoje, como o próprio Nordeste, que é a região Norte do país, que apresentava a região Nordeste pela questão do clima mais árido, mais quente. Você tem esse ambiente mais controlado, de um galpão aviário, isso torna mais propício à produção nessas regiões também. E outra questão tem a ver também com investimento, que praticamente é a saúde do produtor, que tem a ver também com eficiência produtiva. Então, muitas situações envolvem investimento, não somente a questão para manejo sanitário, nutricional, mas também as questões de bioseguridade, que a gente vai falar mais para frente também no curso. Então, logicamente, esse é o conselho do mais por quê? Porque você não teve um aumento, logicamente, o número de aves abatidas foi maior, mas a eficiência produtiva foi muito maior. Então, houve saltos maiores da agricultura com relação a outras produções, outras culturas de animais, justamente por ter maior eficiência produtiva. Então, o sistema de produção hoje no Brasil, nós temos três tipos principais. O sistema de integração, onde a gente pega grandes e grandes grupos, um grande grupo, várias empresas aí no ramo de avicultura, que servem as diferentes cadeias aí, setores da cadeia aviária, que eles acabam integrando uma única forma, um único sistema, uma cadeia de produção, e aí o avicultor está no meio dessa cadeia de produção, então ele está integrado a esse sistema de produção. Então, chama o sistema de integração, onde você tem, de um lado, a empresa integradora, e do outro lado, o integrado, que é o produtor, e você tem outros vários setores aí de produção. Você tem o sistema independente, ou seja, aquele avicultor, onde ele é responsável desde a genética, o manejo ocupatório, a produção dos frangos de um dia, como também até o escoamento, todo o manejo de produção, como também toda a fase aí, também para escoamento e processamento de alimento, do processamento da carne, totalmente de carcaça, toda a finalização, escoamento de produção, tudo é responsabilidade de um único produtor. E aí você tem um dos sistemas que mais crescem no Brasil, que está tendo um salto gigantesco nos últimos anos, em virtude até das dificuldades, logicamente, produtores se unindo no sistema de cooperativa. Hoje nós temos várias cooperativas aí, que tem o mesmo patamar das grandes grupos aí, das grandes integradoras, e que tem o abastecimento, uma qualidade do produto muito boa. Eu acredito que o sistema cooperativo hoje está atraindo muito mais gente do que o sistema de integração, mas tem as suas compensações, e a gente vai ver as vantagens e desvantagens de cada tipo de sistema de produção. Nós vamos começar aí falando do sistema de integração. Então é uma integração agroindustrial, certo? Então você tem aí desde a parte que seria antes, durante e após a porteira. Então todo o preparo antes dos animais. Então entra o que vocês viram na última aula, a questão do manejo de incubatório, a questão também da genética, a produção das matrizes, vindo aí tudo para uma produção dos animais, alta genética dos avós, bisavós. Então tudo é fornecido para o produtor, então durante também vai dar o apoio para o produtor, durante aí o manejo, a fase de criação, até os 42, 45 dias. E depois também, terminando, vai ser feita a pega dos frangos, o transporte até o frigorífico, e a partir dali o processamento também vai ser com responsabilidade desse sistema de integração, da integradora mais. Então após a porteira também você tem essa ação. Então toda a cadeia produtiva do frango, você tem aí sobre um único sistema único, integrado, diferentes participações ao longo dessa cadeia. Então você tem aí um tempo de abaste, geralmente de 42 a 45 dias de produção, é o tempo médio aí do sistema de integração, onde você tem um frango abatido em torno de 2,5 kg, a média nacional aí do sistema de integração, um animal no final dos 42, 45 dias, um animal com peso médio aí de 2,5 kg. Então você tem aí uma questão, uma relação de contrato, então entre a empresa e o integrado, que é o criador. Então a empresa pede que o integrador, ele tem que ter uma eficiência produtiva, ele tem que ter um investimento também em toda a estrutura do aviário, equipamentos, conforme vocês fizeram a atividade na semana passada. Então tem que ter para quê? Para que o ambiente associado à genética que a integradora fornece, os pintinhos ali de um dia, tudo responsabilidade integradora, como vocês estão vendo aqui nessa foto do lado, você tem todo um sistema onde os pintinhos, os pintainhos, ração, questão também de segurança econômica, mais para o integrador, assistência técnica, remuneração depois da produção, baseada na eficiência produtiva, as vacinas que dão os pintainhos também, toda a questão de saúde, bioseguridade, isso aqui fica a responsabilidade da integradora, da empresa. E o produtor, o criador, o integrado, ele vai ser responsável pelo aviário, pelo galpão, todos os equipamentos ali e a mão de obra, para receber o pintinho de um dia e entregar a ave aí com 42, 45 dias de produção. Então, no sistema de integração, você tem as suas responsabilidades. Então, para a empresa, que é a proprietária do lote de aves, então o integrador, ele vai receber por aquela quantidade de aves feita, mas logicamente a empresa integrada, ela pega uma parcela desse, do quanto foi produzido, quantas unidades aí, os quilos que esses animais foram abatidos. E o integrado, ele é o depositário, então ele recebe essas aves que vão ser mantidas sobre o manejo, estabilidade de manejo, mão de obra do produtor, do integrado. Então, aí você tem essas obrigações. Então, o lote de aves, os pintinhos de um dia, é a responsabilidade da empresa, ele que vai dar, assim como as vacinas, desinfetantes, medicamentos, toda assistência técnica. Assistência técnica está incluída também, sistema, cuidado também com zootecnistas, médicos, veterinários, engenheiros, agrônomos, trabalhando aí na empresa e dando assistência para o integrado, para o produtor. Além dos insumos, que esse é o ponto principal, que atrai bastante, a questão dos integrados, para esse sistema de integração. Por quê? Aqui está o maior custo da produção, que é a ração. Então, os insumos, principalmente a ração. E aí também tem a empresa, uma forma de fiscalização, para quê? Se toda aquela genética, assistência, tudo que a empresa está dando, o produtor, ele está também dando a sua contrapartida, que são as obrigações dele, que é o quê? As instalações, uma água de boa qualidade, todos os sistemas, equipamentos funcionando adequadamente, como o sistema de aquecimento nos primeiros meses, nas primeiras semanas de vida, o manejo e tratamento, a mão de obra, isso é importante também. Então, de um lado, você espera algum resultado do outro também. Então, é baseado no quê? Um contrato de resultado. Assim como o integrado, a empresa tem que fornecer, se ela deixar de fornecer, ela descumpre parte do contrato, como também a empresa precisa que o integrado, no final, forneça animais com certo, um mínimo peso, que vai pagar de acordo com a sua eficiência produtiva. Então, as aves, tem que o resultado esperado que a empresa, as aves tem que ter um padrão desejado pela empresa. Então, muitas vezes, você tem um direcionamento do manejo pela empresa. Então, fala, aves do final do ano, por exemplo, é uma linhagem diferenciada para quê? Você ter aves de maior região de peito, de coxa, sobrecoxa, as aves maiores, que vão, geralmente, para as festas de final de ano. Então, muitas vezes, até a criação, ela tende a durar um pouco mais. Então, o padrão desejado da empresa naquele momento é aquilo. O integrado, ele acaba tendo que dar toda a mão de obra, todas as instalações, tudo mais, para fornecer esse padrão que a empresa deseja. Então, o custo-benefício acaba sendo de forma mais competitiva. Então, você tem uma luta entre as diferentes integradoras, grupos dos principais frigoríficos no Brasil, você sempre tende, um grande produtor que está tendo um destaque muito grande sobre a tutela de uma integradora, acaba chamando a atenção de outra integradora. Então, aí, você tem todo um jogo de contrato para se afinar no próximo ano, manter o contrato com a integradora ou muda de integradora. Então, isso gera uma competitividade que é bom para o setor também. Então, logicamente, esse custo-benefício acaba sendo muito melhor, onde você tem o quê? Menor mortalidade. Geralmente, mortalidade pode estar associada a problema genético, pode, mas muito pequeno. Geralmente, é com o quê? Com manejo sanitário, manejo zootécnico, nutricional também. Isso é responsabilidade de causa de mortalidade. E aí, tem a ver também qual que é o ganho de peso diário das aves. Então, é feita uma amostragem, essa fiscalização, eles fazem um acompanhamento da produção, vê quanto é que está o ganho de peso diário e, logicamente, alcançando o padrão desejado pela empresa, esse produtor recebe alguns bônus, como também, muitas vezes, tem ônus, caso não atinja esse padrão desejado que a empresa solicitou ou almejou. E, para o outro lado, o que o integrado espera? Uma boa remuneração, baseado no desempenho dessa determinação em índices técnicos. Ganho de peso diário é um deles. Então, tendo um bom índice técnico, de produtividade, eficiência produtiva e tudo mais, isso faz com que você seja melhor remunerado, esse produtor. Então, a média aí que estava, isso no começo do ano, em torno de R$0,55 por cabeça, que esse produtor é remunerado. E aí, você tem, se atingiu os resultados, renova o contrato ou não. Podendo ser anual, podendo ser a cada dois anos, depende aí do sistema de integração. Então, a vantagem para o integrado no sistema de integração é uma inserção no mercado. Então, hoje, o escoamento do produto, muitas vezes, o processamento desse produto é um impacto, é um ponto, é um funil aí na produção, é uma dificuldade. Então, é muito mais fácil o integrado, o integrado, ele está sob a tela de uma integradora, por quê? É antes, durante e após a porteira. Então, depois, o escoamento também é tudo baseado no integrado, o integrado não tem que se preocupar. O escoamento do produto, conforme falei, há uma produção ininterrupta, então, tem um planejamento durante todo o ano, obedecendo aí períodos específicos de vazio sanitário, já que é uma legislação, você tem que ter período mínimo, de vazio sanitário entre os ciclos de produção. Há uma facilidade de acesso a crédito, muitas vezes, então, você tem alguns créditos em banco, alguns préstos, financiamentos aí, onde se ele está em um contrato de integração, você tem maior facilidade de crédito, muitas vezes, juros até mais baixos, porque é uma garantia de aquele produtor, ele está produzindo, ele vai conseguir e vai poder pagar esse crédito também. Isso acaba sendo uma facilidade, mas também, muitas vezes, uma grande dificuldade, uma grande maioria, uma grande parcela desses produtores, justamente, acabam tendo crédito por não estar no sistema de integração. Então, aí você também tem incorporação de inovação tecnológica, então, é uma tecnificação muito grande no sistema de integração, logicamente, como eu falei para vocês, tem uma competitividade muito alta nisso, então, isso faz com que as empresas tenham que se atualizar baseadas em níveis de tecnologia, conhecimento técnico também, sempre lembrando que inovação tecnológica não está relacionada somente a equipamento, e sim conhecimento também. Há também a questão da garantia da assistência técnica, isso é um ponto importantíssimo, que isso também acaba saindo caro para o produtor independente, você tem um veterinário, um tecnista, um engenheiro agrônomo responsável ali para manter esse sistema, essa assistência técnica. automática, tá? Então, outro ponto importante também, que isso está abrigando muito da questão da avicultura familiar, então, você tem hoje, né, viagens, as integrações, praticamente, se aproximando mais de centros, de áreas mais remotas no país, de regiões que antes não tinham acesso, acabam tendo aí, né, um sistema de integrador e impedindo também o quê? Um êxodo, né, saindo, muitas vezes, os filhos dos avicultores indo trabalhar na cidade e tudo mais, não, eles trabalham, né, acabam ficando em decorrência do próprio sistema de integração desse contrato, então, isso acaba sendo também uma forma de estimular aí, né, a avicultura familiar, tá? Onde vai gerar emprego e também renda para produtores e filhos de produtores que queiram continuar também a produção ou até aumentar a produção, tá certo? Qual que é a vantagem aí para a empresa, no caso? A garantia de matéria-prima, ou seja, vai dar toda a assistência técnica que o produtor precisa e o produtor que ele precisa, ele tem que entregar as aves, o maior número de aves dentro do padrão desejado pela empresa, então, ele sabe que naquela avicultura do seu fulano tem lá um número tanto de aves para ser recebido ou menos ali, ou espera-se pelo menos o mínimo de aves recebido naquele período do ano, então, isso faz com que você tenha um giro muito maior aí, um número maior de matéria-prima, né? Diminui também a questão de encargos sociais, questões trabalhistas, já que grande parte da mão de obra ali está no sistema sob a tutela do avicultor, né? Então, durante a produção ele não tem ali ninguém trabalhando praticamente na questão do manejo sobre a tutela da empresa, né? Então, diminui a encargo social e questão trabalhista para a empresa, o que acaba sendo um benefício para ela, tá? Tem a questão da terceirização da produção, então, praticamente, a empresa ela contrata o produtor para usar a instalação dele, para usar a mão de obra dele, para ter o produto após os 42, 45 dias. Fixa baixo o preço dos produtos, aí vem a questão da margem de ganho, isso é uma das coisas que mais é discutida nos contratos de integração, qual é a porcentagem da empresa e qual é a porcentagem do produtor, né? Em tantas cabeças ou quilos aí do frango entregue, tá bom? Então, isso acaba tendo seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? Lógico, quem se enquadra nisso você vê como pontos positivos e quem não se enquadra acaba sendo dificult... São pontos dificultadores, né? Então, são pontos negativos. Aí, cada tipo de produção se adequa melhor a cada sistema de produção, tá? O sistema independente, como funciona? Não há uma empresa financiadora de mão de obra, de, perdão, de insumos, de pintinhos, de genética, de ração, né? Dos insumos, assistência técnica. É tudo sobre a tutela do avicultor, ele é responsável por toda a produção, tá? Então, é um sistema muito mais antigo, logicamente, que começou, né? Já não saiu a avicultura do Brasil pra ser desenvolvido sobre o sistema de integração. Não, antes eram todos os avicultores independentes que forneciam seus animais ali de uma forma mais... Era o que foram depois agregando sistemas cooperativos, formando grandes centros, grandes núcleos de produção que evoluíram até para os grandes grupos, né? Aí, muitas vezes, delas financiadas por grandes frigoríficos, tá? E até presente, sim, em pequenos centros. A gente não fala que o sistema de produção independente, até coloco um parênteses aqui, a gente não tem o que é um melhor sistema de produção ou pior, não é isso? A gente tem sistemas diferentes que se enquadram em determinados locais, em determinadas situações com o objetivo da produção, né? Então, você tem sistema independente que está tendo muito grande com relação agora aos frangos, né? Criáveis, baseados em termos de sustentabilidade, a questão do frango orgânico, isso está abrindo mais um outro nicho de mercado para produtor independente. Então, você tem aí situações que se encaixam cada um no seu tipo de produção, tá? Por exemplo, aí você tem nos pequenos centros que fornecem-se, né? Sistema de produção mais independente, como você tem também, por exemplo, produção de frango colonial, tudo mais, e também na agricultura industrial, o sistema independente ainda produzindo, tá? Então, o escomendo da produção geralmente acaba sendo mais regional, Municipal ou regional, então você tem muitos agricultores independentes que firmam contratos com prefeituras ou com várias prefeituras para fornecer, por exemplo, frango, né? Para sistema, para sistemas de alimentação pública, para a questão também de merendas escolares, como também em açougues, em mercados menores ou até mercados maiores também, tá? A tentativa, logicamente, é ganhar um maior núcleo, maior número de comércio, né? Com isso. Então, no sistema independente, quais são as vantagens? Não tem divisão de lucro, tá? Como também desvantagem, você não tem divisão de prejuízo, ou você tem todo o lucro, ele vai ser desse produtor, se tiver prejuízo, ele não tem com quem dividir esse prejuízo, tá? Então, as decisões próprias de investimento, isso é uma vantagem, muitas vezes o produtor, muitas vezes não, o produtor independente é que vai dar o rumo para a produção, e a desvantagem é que necessita o quê? A agricultura industrial hoje, né? Vamos assim, para ter uma competitividade, inclusive de mercado regional, mercado municipal, tem que ter um alto investimento, por quê? Uma produção, que é uma cultura, que atualiza muito com relação a conhecimento, a tecnologias, e tal, ela tem uma renovação muito rápida, A agricultura, ela está, o Coloxum fala assim, décadas à frente de outras culturas, como a bovinocultura, por exemplo, em decorrência do quê? Dessa grande uso de tecnologias, dessa reinvenção de novas atuais, novas tecnologias surgindo aí, conhecimentos técnicos cada vez melhores, para aumentar a eficiência produtiva, e a agricultura é campeã nisso, né? Então, o alto investimento acaba sendo uma desvantagem, muitas vezes, que produtores independentes, eles têm que desempenhar um papel muito grande, daí, para ele se pagar esse investimento, acaba demorando mais tempo também, o que pode ser não vantajoso, quando você tem um mercado que ele não é tão estável, quando você tem altos e baixos, como também em algumas regiões do Brasil, e assim, tá? Outra desvantagem, melhoramento genético, em relação às linhagens, tá? Há empresas terceirizadas, no qual o agricultor independente pode adquirir linhagens, aí os pintinhos de um dia, baseado em boa genética, há, né? Há esses centros, há o comércio, porém, é um outro nível também, é outro gasto, é outro investimento que o produtor tem que fazer, tá bom? Como falei para vocês, a competitividade do mercado também está envolvida, e aí, outro grande problema, o escoamento da produção, né? Para onde vai enviar, qual o frigorífico, como que vai ser feito o processamento, se está sob, ainda, o sistema independente, se o produtor independente também tem essa responsabilidade ou não, isso, vamos ver mais para frente, tá bom? E por último, aí, tem o sistema de produção no modo cooperativo, esse é o principal, né? Digamos assim, que está tomando, assim, um, já um bom tempo, mas está ganhando muitos holofotes aí, no sistema de avicultura no Brasil, por ser, né? Eu vou falar para vocês as vantagens, mais para frente, onde você tem aí uma divisão de lucro e prejuízo, proporcional ao investimento de cada cooperado, né? Isso funciona a cooperativa, é a junção de forças, e aí, a divisão de lucros e também prejuízos, baseado no qual é a parcela de investimento de cada produtor, né? cooperado ali naquela empresa, naquela cooperativa ali. Então, quanto mais se investe, mais você tem o retorno, quanto menos investe, menos, menor vai ser a parcela, né? Então, o produtor, ele entrega uma quantidade muito grande de aves, um peso muito maior, logicamente, ele vai ser pago baseado no seu esforço, na sua eficiência produtiva. Então, o sistema cooperativo, muitas vezes você tem o quê? Você tem aí uma maior democratização, vamos colocar entre aspas isso, da questão desse retorno para o produtor, né? Baseado no esforço dele. Não que o sistema integrado não tenha, o sistema independente não tenha. Tem, né? Só que aqui acaba sendo uma forma até muito mais clara, né? Uma forma mais transparente também, porque do outro lado, você não tem somente a empresa integradora. Aqui você tem o quê? Os outros cooperados, que estão todos no mesmo barco. Tá? Lógico, diferentes aí participações. Então, outro ponto positivo, o avicultor, ele participa da organização e decisão daquilo. Então, você tem reuniões, então, quanto maior o investimento, né? Ou participação de um cooperado, maior vai ser o poder de decisão desse cooperado, frente às assembleias, aos cooperativos. Tem tudo isso, uma forma também de, de delegar, né? As decisões aí também. E é para quem é a responsabilidade. Então, a cooperativa, ela fornece, ela se tem as criações, né? Dos pintinhos, das rações, os insumos, né? A preço de custo. Então, geralmente, a cooperativa, ela está ligada a uma cooperativa de grãos. Então, isso tende como 65% a 70% do custo da produção da agricultura. É grão, é produção de ração. Então, quando a cooperativa tem associado a uma cooperativa agrícola, né? A cooperativa de grãos, é produção de grãos, há uma tendência de baixar esse preço de custo dos insumos, né? E aí você também tem as despesas administrativas que acabam sendo melhores, né? Mais baixas, despesas técnicas, operacionais. Então, você tem aí uma equipe responsável, por exemplo, assistência técnica, ele vai dar assistência a todos os cooperados. Então, essa equipe, logicamente, ela recebe, ela precisa ser paga, ela precisa ter um investimento. Esse pagamento acaba sendo dividido entre os cooperados. É muito mais barato do que o produtor independente, ele mesmo pagar a sua equipe técnica, tá? Acaba sendo muito mais dispendioso, muito mais caro, tá? E aqui você tem os custos de produção sendo divididos pelos frangos produzidos. Então, isso traz um benefício muito grande, né? Com relação aí à farmácia de cooperativo, sistema cooperativo de produção. É muito mais fácil, né? Muito mais atraente. Então, não é à toa que está ganhando bastante espaço nos últimos anos, o sistema de cooperativa. E temos grandes cooperativas chegando a patamares de produtividade como as grandes empresas, os grandes grupos alimentícios aí, né? Então, o principal, você tem região de Santa Catarina, que é a região maior produção no Brasil, região do Paraná também, e faz, você já tem grandes cooperativas aí, né? Com bastante conhecidos aí também, suas marcas, suas mídias, nas mídias aí também. E aí E aí E aí